Fala galera, Martins da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Legend, tropa! Os Patinoski pediram pra trocar tiro e eu tô levando a guerra até eles, bem? É isso mesmo, tropa! Hoje nós vamos trocar tiro com os Patinoski, mostrar pra eles que não se deve chamar o Alpha pro PVP, né, bem? Já vamos lá, vamos pulando igual a Gazela. Ai, pula, Gazela, pula! Cadê o Patinoski? Tão fazendo o Avenger aqui, galera? O Mutante é G e diz que eu não tinha coragem de vir aqui, né? Pois então, vou mostrar pra eles que a coragem veio com o Alpha, bem? A coragem é o Alpha, ó lá, já tá tirando o Alpha. Acerta um tiro, ó. Meu Deus do céu, não acerta um tiro e ainda quer chamar pro PVP, ainda. Vou mostrar pra vocês como é que se troca PVP, Platinoski. Cadê você? Isso, não ruxa não, espera eu rir lá, ó. Espera que você é a vida. Oi, Patinoski, surpresa, libera dano, libera dano, chute 55, Platinoski, não é igual a bosta. Respeito, ó, Platinoski. Cadê? Põe a cara. Olha lá o outro, ó. Começa, olha, não acerta um tiro, olha. Acertou um. Deu 30 tiros, acertou um. Isso, vai. Olha, olha o sortudo. Vai, põe a cara aí. Tu vírus tem coragem. E eu vou ir lá. Vou rilar a vida aqui rapidinho. Eu teria até me matado naquela hora ali, mas deu bobeira, né? Não ruxou? Não ruxou, esperou rilar. Daí, esperou rilar, já era. Olha, tem outro clã aqui já também, tá pegando tiro aqui, ó. Vamos pegar loot. Não vou nem mexer com loot agora, não. Vou matar isso tudo primeiro, depois eu começo a juntar loot. Olha, estão fazendo a Avenger. Oi, surpresa. Olha, tomou tudo de 60 e morreu com a bosta. Deixa eu ver como é que tá a vida desse Avenger aqui. Qualquer coisa eu faço aí, né, troca. Olha lá, o botante já matou ele, ó. Ah, tá morrendo já. Vamos fazer logo. Nossa, 56, ela arranca a cara no corpo. Aí, morreu, beleza. Aí, ó, peguei o pau branco. A pau branca já tem tudo, né, troca. Não adianta mais não. Ah, a bala de bazuca que eu falei, ó. Eu nem sabia que era uma munição de bazuca. Caraca, eu tava escondido e já não deu dano ainda. Peraí, você faz de conta que vem por aqui. Faz de conta que vai, aí você volta. Você pega ele de cara. Ah, correu. Corre não, Platina. Volta aqui. Você me chamou para o PVP? Volta aqui, ó. Surpresa. Nossa, como você até letrei, tá sem... Tá sem vida o Platinovist, sem roupa. E agora que eu tô percebendo o nome desses caras aqui, tropa. É esses caras aí, é os mesmos que trocou o PVP comigo lá na... Na militar. É os mesmos que trocou o PVP comigo aqui na... Na bio mesmo. No começo do... 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 No começo do servidor. É os mesmos que trocou o PVP com o Alpha lá no... No drop do... Do aeroporto. É sempre os mesmos. Eu não entendo esses caras, não. Eu não aceito perder, será? É o que eu sempre falo. Pra ti, nossa, não adianta. Você tem que aceitar perder. E tem que... Melhorar. E não ficar arrumando desculpa. Você não pode arrumar desculpa pro seu problema. Você tem que arrumar é uma solução pro seu problema. O cara não aceita perder, tropa. É sempre os mesmos. Agora que eu percebi o nome deles aqui, esses sabitais aí. E já vão tomar o famoso também. Já vou raidar eles. Olha lá o outro lá, ó. Vem. Ó, tomou 93. Mais outra de 7. Nossa, olha o tanto de arma aqui, meu Deus do céu. Ah, a Vimaria é muita arma, tropa. É, eu vou ter que dar umas 3 viagens de loot aqui. Olha o tanto de munição, ó. Meu Deus, olha o outro aqui atirando. Olha. Morre igual bosta. Eu tô de peitoral de steel e perneira de steel, tropa. Por isso que eles tão atirando em mim. E tá arrancando pouco dano, tá? E a Uzi já é uma bosta. Essa Uzi aí é a pior arma do jogo. Até SMG é melhor que Uzi. E ainda mais atirar num cara que tá de peitoral de steel e perneira de steel. Aí não adianta nas partes novas. E aí ainda tô de AK. Virou, tomou. É só uma. É pabuf. Morre igual bosta. O problema é que vocês ficam ali, né? Ah, mas é de AK, né? Não sei o que. É de AK. Eu falei, meu irmão. Segui, mas nem AK. Na verdade, é só contra 7 de vocês. Então não adianta. Não faz qualquer diferença. Olha, já tem mais gente aqui de novo. Bom, galera. Já levei o loot todo embora pra base. Tô voltando ali, ó. Já tem mais gente aqui de novo. E acho que já é de outro clã esse daí. Que é outros caras já. Então vamos lá buscar mais loot. Já que eles não aceitam perder, eu também não aceito levar pouco loot pra base. Então vamos buscar mais, né, galera? Vamos buscar mais loot. E igual que tô lembrando de uma coisa também, esses caras são os mesmos do PVP aqui na... Do drop aqui na build também. É sempre os mesmos caras. Cadê? Tem mais loot. Tinha um loot aqui que eu não tenho medo de pegar. Já tá pra cá o loot. Tem que ficar esperto, né? Porque os caras podem vir de planador aqui, né? Eles vai pegar AK também. Pegar M4. Aí, ó. Boa. O cara que tava de M4 aqui... Ó, já tá ali de novo, ó. Ah, onde você vai, Platina? Não vou, não. Fica aqui. Vem trocar tiro. Você não queria trocar PVP? Agora tá ficou com medo porque o Alpha trouxe a guerra até vocês, Platina? Ó lá, ó. Ó o outro. Ele juntando loot no meio da aberta. Toma. Tomou 93. Aí ele tá apelado. Então o outro também tava apelado naquela hora. Que arrancou 96... É, 93. Essa arma, ó. Essa... Olha, ó. Olha. Eu acho que ele tá errando o tiro ou tá acertando, não tá contando o dano. Sei lá, que estranho. Tão de tiro pro cara dele ali, troca. Meu Deus do céu. Ele tá de uso ou de... É, tá de uso, ó. Nossa senhora. Pólvora. Meu amigo, chega de loot, pelo amor de Deus. Não aguento mais carregar loot. Mentira, pode trazer mais. Quanto mais loot, melhor. E já tem galera de outro clã chegando aí também, ó. Não sei se são amigos deles ou se... Como o cara morreu pro Avenger, né, galera? Com o Mutante Egeda. Aí a galera do mapa todo sabe onde que tá sendo a trocação, né? Onde tá sendo o PVP. E aí a galera toda é sede de PVP, né? Troca, vem atrás, né? Pra poder trocar tiro, né? Pra poder dar aquela emoção, né, galera? No jogo, né? Cadê? Tem mais gente no report aqui, galera. Os caras tá aqui em algum lugar. Platina! Cadê você, Ben? Vem trazer luz de poca. Aqui, ó. Chegou. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Platina, vem aqui. Aparece. Não vou até ficar caçando Platina. Aqui, ele aqui, ó. Olha, eu tô aqui em cima. Ih, mas ele demorou duas horas pra mirar? Não, Platina. Você tem que mirar e atirar. Não fica pensando se você vai atirar ou não. Aí, tadinha sim, gente, ó. Olha lá o outro lá chegando, ó. Nesse caso aqui, galera, o certo é você já finalizar, tá? Porque senão o cara fica passando a calma pros amigos dele, tá? Quando você tiver raidando a base, não finaliza o cara, troca. Deixa o cara no chão ali, igual um besta. Até que ele nasce na cama, se equipa de novo, você já terminou de raidar a base. Agora, no PVP, não. No PVP, o certo é você finalizar logo. Matou, finaliza. Eu tô com tempo de voar do planador. Cadê o Platina? Aqui tem, deixa eu voar aqui pra mim ver, que eu consigo ter a visão de cima aqui do tropa. Ali, o outro chegando de planador, ó. Planador não, skate, voador, né? Ele vai lá pegar um loot. Ô, meu Deus do céu, isso não tem loot aí não, Platina. Já peguei as armas tudo. Mas vai juntando aí, já pego de você. Nossa Senhora, 120 na testa do Platina. Eita, não é o tanto de munição. Mais loot. Eu não entendo, Platina. Se você vai pro PVP, pelo amor de Deus, faz um jarvãozinho perto da onde você tá indo, já que você quer tanto trocar PVP. Faz um jarvãozinho, Platina. Guarda o seu loot. Vai tá com ferro, tá com pedra, tá com madeira na mochila. Faz um jarvãozinho. Guarda o loot, Platina. Coloca uma cama. E aí depois você vai pro PVP, pelo amor de Deus. Não faz isso. Eu tô só com o perneiro de estilo. Não tô com o perneiro, não. Eu não sei não, tropa. Mas tá muito estranho essa trocação aqui. Eu acho que pros gringos, o servidor BR também não conta dano. Mas aí não teria motivo pra que jogar servidor BR, né? Não teria motivo, tropa. Ficaria estranho pra eles. Bobeira. Perca de tempo em jogar servidor BR se não conta dano. Olha lá os platinhos. Tomou. Nossa, 88. Opa, opa, socorro. Vai, vai. Tá deliberado, deliberado. Tomou 60. Tomou mais 60. Morreu igual a bosta. Morreu coisa nenhuma. Para de mentir, bem. Vamos subir daqui. Vamos rir lá, vida, tropa. Meu Deus do céu. Que medo. Tô com medo. Socorro. Quase que matou, alfa. Só que o que eles fazem? Para de atirar, ó. Tomou 2 de 60, só. 120. Me deixou com 73 de vida. Poderia muito bem ter me matado. Mas não. Fica com medo. Fica com medo de atirar, trocar tiro. Aí fica se escondendo. Tá 2x1, bem. O máximo que eu poderia fazer era matar um. O outro não tinha como eu matar. A arma ia descarregar. Eu começo a atirar. Só paro de atirar quando a arma descarrega. Olha o outro lá, ó. Tomou. Nossa, tirou. Rui de mira também, hein. Nossa, não dá. Era só mirar na cabeça do batim, né? Era só duas. Na verdade, se eu tivesse a incapacidade, é só uma, né? Vamos lá, patinar. Tomou. Nossa, 91. Morreu igual a bosta. Cadê o outro? O outro ainda ajudar? É o outro ainda ajudar, tropa. Vou lá. Aproveitar. Enquanto ele ajuda, demora mais ou menos 5 a 6 segundos, né? Pra ele ajudar. E aí, se... Quando eu aparecer, ele vai ter que parar de ajudar. Ele vai ter que começar tudo de novo. E aí vai ficar... É... Um x1 normal, né? Aí ele aqui, ó. Oi, platina. Ué, põe a cara. Põe, ó. Olha o medo dele. Meu Deus. Acho que ele é meio ruimzinho de PVP também, coitado. Bem ruimzinho, platino. Ele fica mirando e não atira. Eu não entendo se platina. Ele fica muito tempo mirando. Você tem que mirar e atirar, tropa. Deve ser... Eu acho que esse daqui, ó. Ele deve ser iniciante, ó. E a segunda vez que ele faz isso. Ele mira e não atira. Ele fica mirando ali, ó. Tipo, ele demora muito tempo pra mirar. Eu acho que ele quer mirar na cabeça, sei lá. Galera, lembrando também, quem não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, tá? Deixa o seu like aí. Compartilha o vídeo com os meus amigos. Tamo junto, não é bem? E já lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo também do segundo canal, tá, tropa? O canal de lives, tá? E aí, tropa? Levando duas viagens de loot pra base. Vamos guardar esse loot aqui todo. E esse loot aqui, ó. É muita munição. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos guardar. Vamos usar essas munição pra gente farmar minério no servidor, né, tropa? Farmar minério. Aí, ó. A bala que eu falei que é de bazuca, que eu nem sabia que era de bazuca. Olha. Tem mais platina aqui ainda, ó. Guardei o loot todo na base. Voltei aqui pra pegar mais um pouquinho, ver se tinha mais, né? E tem mais um restinho de loot aqui, ó. Vamos buscar o loot. Olha, platina. Você tá triturando? Não. Não triturou nada, não. Isso aí é tudo meu. Você não vai pegar nada daqui. E mais uma use. Quer dizer, mais uma famas, né? Bom, galera. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto nós. Feliz ano novo. Platina. Fui.